No campo do VH1, em colaboração com a Universidade de Leuven, os investigadores do GHTM, Anmik Van Damme e Ricardo Camacho, assumiram um papel fulcral no panorama das resistências de VH1 a nível internacional, contribuindo para o desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico e algoritmos de decisão clínica para doentes com mutações de resistências. Mais recentemente, o estudo BESHOPE, que incluiu hospitais de todo o país, permitiu estabelecer e esclarecer a epidemiologia molecular das resistências do vírus a nível nacional e compreender as suas cadeias de transmissão. Há também o envolvimento dos nossos investigadores em redes europeias e internacionais de resistências no VH, contribuindo para a contínua geração e disseminação de evidências. A epidemia de VH nos Palopes foi um foco de trabalho dos clínicos e investigadores do GHTM, quer em termos de diagnóstico, quer em termos de tratamento dos doentes e em colaboração com o Hospital Legas Menis, e também na investigação em que contribuímos desde o isolamento do VH2 na década de 80 até estudos de vigilância genómica que decorrem atualmente. Recentemente, a colaboração com os países africanos de língua portuguesa tornou-se novamente mais forte através dos projetos Marvel e Aitola que permitiram-se estabelecer uma rede de especialistas de VH1 nos Palopes. Nestes projetos, através de vigilância genómica de nova geração, caracterizamos a epidemiologia molecular, a dinâmica de transmissão e as resistências do vírus aos antirretrovirais nestes países. Fruto desta interação tuberculose-vírus de imunoseficiência humana, e em particular a facilidade com que emergem mutações para a resistência aos tuberculos táticos nos doentes imunossuprimidos, a pandemia da tuberculose gradualmente transformou-se numa pandemia de tuberculose resistente, com particular impacto na África, Índia e na Antiga União Soviética. O Laboratório de Tuberculose do GHTM, do Instituto de Higiene de Ciência Tropical, em parceria com a London School of Hygiene and Tropical Medicine, liderado pelo professor Tanya Clark, descreveu milhares de mutações para a resistência aos fármacos de primeira e segunda linha contra a tuberculose, tendo desenvolvido a base de dados de referência mundial, o famoso TB Profiler, que permite hoje, a partir da sequenciação do genoma completo de micobacterium tuberculose, caracterizar online o perfil de resistências de um bacilo a partir da espectração de um doente com tuberculose, o que foi, claramente, um dos mais importantes avanços para o diagnóstico precoce da tuberculose resistente a nível mundial, poder diagnosticar um doente resistente no mesmo tempo. Estes avanços técnico-científicos na área do diagnóstico precoce da tuberculose foram partilhados com os países de língua portuguesa, no âmbito das redes de trabalho em tuberculose, como a Rede TB Brasil, a RITES-TB da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em estreita colaboração com as redes europeias da Sociedade Europeia de Microbacteriologia e da Sociedade Europeia de Microbacteriologia Clínica e Doenças Infecciosas. Na sequência desta ação concertada e com especial impacto em Portugal desde 2017, que podemos nos orgulhar de não termos casos de tuberculose extensivamente resistente e os casos de tuberculose multiresistente são praticamente residuais, com uma taxa de sucesso terapêutica acima dos 85%, o que muito orgulha não só o país, mas em particular o Instituto de Higiene e Medicina Tropical e o GHTM, porque temos contribuído para o diagnóstico precoce da tuberculose resistente, para o controle da transmissão e claramente o resultado final, o aumento do sucesso terapêutico e a brutal diminuição das falhas terapêuticas durante o tratamento. Legenda Adriana Zanotto